Olá, meus amores, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, vou para a loucura da Lourinhã e como uma menina nos pediu para... Ela deixou um comentário em como gostaria de saber mais sobre a Lourinhã. Eu não me conheço muito acerca da Lourinhã, mas sei que é um sítio espetacular para viver. Não sei que eu nunca lá vivi, mas eu acho que é um sítio tão inspirador, porque tens a praia ali ao lado, tens os melhores cafés, melhor que a zona onde eu estou, que eu moro mais para cima. Mas, gente, eu vou-vos mostrar mais sobre a Lourinhã hoje. Vou-me focar nos supermercados, no café, que é o café do lago, para mim é o melhor. Tem muitas pastelarias ali, que é a Zona Central, tem os dinossauros, é o museu das crianças. Será o Dino Park, que é um parque temático com dinossauros. Não vou lá hoje, mas talvez um dia eu passe por lá para gravar. Mas é uma zona espetacular, eu acho que está muito mais bem desenvolvida do que onde eu estou e a terra é mais ou menos semelhante, o número de habitantes e tudo. Mas eu acho que, sinceramente, a Lourinhã está muito bem localizada. Tem ali as praias, cheio de movimento no verão. E bora que bora! Deixa de conversas e bora! Lourinhã! 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Olha quem está. Nunca vi. É de americano. Hours later. A melhor parte da Lourinha é esta, onde há os chineses, a farmáciazinha e a Daniela aqui atrás, sempre no rosto. Óbvio, não é? Como é que foi, não é? Aquela barrigueira. Isto é muito desagradável. Aqui é o centro, onde há um talho, tem a farmácia Leal, tem aqui as catequeses. Isto é o centro da vila. Tem tudo esta vila. Tudo. Aqui não falta nada. Está ali, eu espero acortar a bicha. Aqui tem os chineses, os braceletes. As linhas só ali. E os braceletes. Muito lindo. Que eu amei. Com as patinhas. 29 euros. Nada caro, Daniel. Vamos lá. Vamos lá. Erro dos Montres. Mais lojinhas para ver. Sinto adulto. Para criança. Desciras. Esta é a rosinha. Tem os dinossauros aqui. Finalmente, depois de umas férias, depois do Natal, depois da passagem de ano, finalmente a pizzeria está aberta. Já este prédio foi construído. Mas eu nunca mais canto os pés. A melhor pizzeria da Lorient é esta. Estou a encomendar, não é? Ai, que vergonha. Tem algum pego para levar? Não é? Não é? Já sabe qual é, não é? Não é? Sim, não é. É pelo verbo em casa. Estou assim para a próxima. Já sei o que é. Tem nada a passar. Vamos. bem. Gente, como vocês estão? Antes de encerrar o vlog, eu vou vos fazer então o sorteio da amizade, que é. Tenho aqui os 10 papéis e vou escolher só 5, são 10 canais que eu vou, com aquela brincadeira que fiz no vídeo anterior, se vocês puderem ver, destes 10 eu vou tirar 5, 1, 2, 3, 4 e pode ser o azul, estes são os 5 que eu vou dar beijinhos, então vai, o primeiro, Pamela Trader, um beijinho, o segundo papelinho, Maria Victoria e família, beijinho linda. Agora, o número 3, é o Pedro Eduardo, beijinho, Pedro, dá um gosto de fazer isto, porque eu sei que vocês também gostam que a gente se aproxime dos canais em que estão, canal da Vá Vá, um grande beijo, e por último, o beijinho de hoje vai para Daniel Fernando, um beijo grande Daniel. Estes são os beijinhos de hoje, e é isso, espero que vocês tenham gostado deste filme. Acho que é a casa, estou bem vermelhinha, foi de comer tanto, não é? Meus amores, as companhias do Aldi, eu fiz, então comprei uma caça de nata, para agora comer no fim da noite, agora estou a fazer testão, estou bem cheio, comprei tortilhas, um areio-29, comprei também um chá de gengibre puro, portanto diz ali puro, eu gosto muito do Aldi, acho que é muito em conta, também foi um areio-20, um areio-29, comprei um creme de desmate, bem grandes, com um bom espeto, foi um areio-99 também, mas comprei aqui dois iogurtes açucarados, foi 83 cêntimos, tenho uma camada água de coco, já não bebi há algum tempo, comprei pão de hambúrguer, brioche, ou seja, nunca tinha comida assim em formato de brioche, vou experimentar, comprei um quilo de farinha, já não tinha, comprei aqui uns cogumelzinhos, para fazer com a carne, comprei, claro, óbvio, um chocolatinho, comprei aqui umas natas, para bater, umas de culinária, para os molhos com cogumelo, e comprei uma lata de leite condensado. Gente, por isto tudo, eu gastei 17€ nestes artigos todos, acham barato, acham caros, eu acho sinceramente que poupei mais aqui, sempre que isto foi logo 3€, aqui foi 2, aqui um, 2, ou seja, trouxe mais artigos, e gastei, então, basicamente, gastei a mesma coisa, não trouxe carne, não trouxe peixe, não trouxe frutas, não trouxe nada, mas eu acho bastante então, em conta mesmo, o que vocês acham? Vou agora arrumar isto tudo e vou com esta menina às compras, à rua, e depois vou finalizar o vlog, porque não tenho assim mais nada para mostrar, espero que vocês tenham gostado do vídeo, vou editar ainda o vídeo, são agora 8h40, 9, não, já são 9, é verdade, ela está doida para ir à casa de banho, ir à sua rua, não é? É isso, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de dar aquela joinha que vocês sabem que eu amo, esqueçam de um comentário do cacharro, hoje para todo mundo, fiquem com Deus e tchau! Tchau!